Da minha vida Cadê? Cadê o João Vítor da mamãe? O amor da minha vida Esse narizinho é meu É É muito lindo da mamãe, gente É É, filho Tá nu? Tá só de faldinha? Tá? O Vítor tá com dois meses Tá aqui Largadão na varanda Né, filho? Eu adoro Né? Ela fica rindo Eu adoro